Olá senhores, estamos aqui para mais um vídeo da Tabaroto Moto Mecânica e hoje é um videozinho aí, como vocês já viram, uma forma rápida e prática de você lubrificar os cabos de comando da sua moto, o de embreagem e os cabos de acelerador no caso das motos que tem cabo de retorno, que é o caso da Teneré 250 que é a moto que a gente vai estar usando aqui como exemplo nós vamos começar pelo de embreagem que eu acho mais simples de ser feito tá bom? Vamos virar ali é isso aí, estão aí os dois comandos, embreagem e acelerador correto na minha moto aqui está tudo beleza, está tudo lubrificadinho mas vamos detalhar para vocês aqui, no caso, a maioria das motos tem essa tampinha que você consegue retirar com a própria mão mesmo, tá bom? já puxei a borrachinha, com as duas mãos ali fica bem mais fácil estou filmando aqui sozinho, então é daquele jeito que vocês já sabem e aí você tem essa situação aí, quem andou de bicicleta já está habituado como que funciona então você vai agora, com a ajuda de uma chave de fenda porque às vezes essa fica bem apertada vocês vão perceber que ela tem um entalhe opa, um foco, né? tem um entalhezinho e você pega a sua chave de fenda e com o auxílio dela você consegue soltar viu? Já girou e agora com a mão você consegue girar isso aqui muito bem o que eu vou precisar? eu preciso mover esse cabo tirar esse cabo aqui do manete para poder fazer a lubrificação então eu solto um pouquinho aqui eu consigo puxar o cabo aqui com a mão se você tiver dificuldade de fazer isso o que você faz? você puxa a embreagem o foco não está ajudando, né? puxa a embreagem e você consegue puxar depois esse cabo junto para cá e você vai precisar também caso você como eu tenha um protetor de mão desse tipo aqui que ele pega junto no parafuso do manete você vai ter que tirar esse protetor no caso aqui uma chavinha 10 eu vou precisar de duas você retira esse protetor protetor fora eu botei novamente o parafuso aqui que ele teve que sair e agora eu tenho o sistema todo aqui aberto para mim eu preciso fazer com que esse cabo saia daqui de dentro e como que eu faço isso? vou tentar focar aqui nisso esse entalho ele tem que casar os dois aqui quando eu caso os dois eu consigo vamos lá estou com tudo alinhado como está aí mostrando o esquema é puxar o manete e você puxa o cabo junto aqui ele vem aí você vem aqui puxou e ele vai sair aqui embaixo beleza? espero que o foco tenha ajudado e agora eu tenho movimento aqui o cabinho está aqui na minha mão óleo de máquina também conhecido como óleo singe como o pessoal conta aí só que esse não é singe esse é king tá bom? então a marca não importa óleo de máquina aquele óleo fininho que você compra simplesmente você vai pegar vai aqui no orifício do do cabo e e jogando óleozinho como ele é fininho você vai jogando ele vai descendo você vai encostando aqui no cabo ó talvez o vídeo não vai dar dando pra perceber mas eu estou jogando óleo e ele está descendo sem problemas ele dá uma subidinha você espera um pouquinho e vai embora vai colocando eu não costumo ter muita dó de colocar não vou colocando vou colocando até ele querer não descer mais e e pra adiantar aqui o processo vamos precisar deixar tanto tempo você vem aqui ó e ajuda ele acabar de descer fazendo esses movimentos e aí você faz isso sucessivamente qual até quando aí depende do que você quer você quer fazer até ver pingar lá embaixo pode mas se você fizer isso umas três vezes jogando aqui o tanto que eu joguei depois com o tempo na medida que você vai acionando a embreagem ele vai descendo e vai lubrificando tá o meu já está lubrificado não tinha problema nenhum então eu vou jogar só esse pouquinho aqui pra mim o vídeo não ficar grande e para montar a mesma coisa você vai posicionar o cabo no orifício dele aqui lá foi vou puxar pra cá até ele vir e passar pra cima se acontecer isso aqui ó que eu não consigo você vem aqui afrouxa um pouco volta volta em mim alinha ó alinhei puxei você pode usar aquele mesmo esquema ó como apoio aqui ó aí consegui e foi agora você vai usar essa mesma artimanha aqui pra poder voltar como com o cabo prologar tá aí mais ou menos pra onde você achar melhor a sua embreagem beleza esse aqui foi a lubrificação no cabo de embreagem você vai colocar aqui de novo botar seu protetor de mão e é isso beleza creio que ficou bem explicadinho lá de cá agora vamos lá no acelerador que aí já é um pouquinho mais enjoado bem aqui no acelerador vai ser assim ó tá vendo aqui tá dando agarradinha vamos tentar resolver isso aqui é você vai soltar esses parafusos aqui atrás ó esses dois aqui opa peraão esses dois aqui esse e esse uma vez soltado os dois parafusos você consegue você vai puxar essa capa protetora aqui de cima e você vai conseguir destacar essas duas metadinhas aqui ó que elas vão estar abrigando os dois cabos vamos tentar mostrar aqui ó tá vendo tirei um cabo tirei o outro você desmonta aqui ó as duas metadinhas deixa aqui no cantinho e aí agora você tem o acelerador todo aqui na sua mão e você vai girando aqui e você vai desconectar igualzinho você fez lá lá embaixo cadê eu mostrar aqui ó você desconecta do encaixezinho muito semelhante lá do eu vou tirar um fazer depois tirar o outro por quê? para facilitar também na hora da montagem fundi aqui por causa do giro do acelerador e deixo tudo meio que montado no lugar para acertar ele deixa eu tentar ó o cabo saindo aqui ó é aqui dentro que você vai jogar o óleo mesma coisa óleo e ele vai descendo vou ajudando aqui com a mão aí quando você solta é a hora de você aproveitar o acelerador está solto aqui ó tira ele fora dá uma limpadinha no sistema isso ajuda também a deixar o acelerador mais molinho passa uma graxinha bem de leve graxa que você tiver ou passa um desengripante se você tiver na mão aí está certo não vai não tem muita muito segredo isso aqui não vasilina você pode passar o que você quiser para facilitar o acelerador passar muito também não vem aqui ó botou o acelerador de volta no lugar e ele vai girar molinho agora vamos a montagem deixa eu mostrar aqui ó mesmo o cachezinho lá da manete aí você vai engatar esses bichinhos aqui montado lembrando que as pontinhas ficam aqui para baixo eu vou deixar a câmera parada mesmo não vou ficar girando que vai ser pior então os encaixes ficam para baixo então eu vou girar aqui ó tá vendo os encaixes estão para baixo para você vir com as duas pecinhas e encaixar novamente encaixa ela aqui ela tem um guia não se desesperem e você vai encaixar botado as duas aqui para ajudar na fixação antes de você apertar o parafuso você já vem com a borrachinha já bota ela aqui em cima pronto tá todo mundo no lugar agora é só botar os parafusos aqui novamente todo mundo montadinho os parafusos já são apertados aqui agora ó quem viu como é que estava antes agora volta dá até para escutar batendo aqui embaixo é isso aí estava durinho agora está molinho procedimento realizado com sucesso beleza então galera eu espero que tenha ajudado com mais essa dica aí mais um para a playlist do faça você mesmo que estava meio paradinha e agora está voltando com mais um vídeo beleza gostou do vídeo deixa seu like vai ter o botãozinho aqui do lado para você se inscrever no canal se ainda não for inscrito e esse foi mais um vídeo da Tamboroto Moto Mecânica grande abraço e tchau 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 tchau